Muitas pessoas fazem os mais diversos procedimentos estéticos para tentarem melhorar a aparência física. O resultado final depende do objetivo inicial de cada um, e hoje vamos falar daqueles que foram um pouquinho além e mudaram de uma maneira totalmente radical. Meu nome é Júnior e você vai ver no canal Mundo Bizarro, pessoas que se transformaram em animais 2. É completamente normal se apegar a algum bichinho de estimação, mas alguns gostam tanto que sentem a necessidade de se assemelhar ao animal que ama. Um exemplo disso é o idoso de 61 anos, Ted Richard. Ted sempre foi muito distante de sua família. Ele afirmou que nunca se deu bem com seus pais e nem mesmo com seus irmãos. Ele acredita que talvez por isso nunca criaram uma conexão forte, que pudesse uni-los como uma família. Há vários anos que eles não se comunicam, e esse problema de certa forma atingiu Ted. Para ajudar a amenizar sua solidão, ele passou a criar um papagaio e se apaixonou completamente pela espécie, e decidiu comprar mais alguns. Com o tempo, ele já não sentia mais falta de seus parentes, e passou a considerar seus animais de estimação sua única família. O amor era tanto que Ted sentiu vontade de mudar sua aparência para se parecer com seus papagaios. A primeira mudança foi em 1976, com apenas 18 anos, quando resolveu fazer uma tatuagem. Na época, ele trabalhava em uma fábrica de sapatos, e usou o salário que recebia para fazer ainda mais modificações em seu corpo. Muitos acreditavam que essa vontade de se transformar em um papagaio era algo passageiro, e que apenas refletia a imaturidade de um jovem frustrado com a vida. Mas, para surpresa de muitos, ele nunca mudou de ideia, e até hoje continua fazendo procedimentos estéticos e cirúrgicos. No total, foram mais de 110 tatuagens e 50 piercings. Além disso, ele cortou as orelhas, tingiu a área branca dos olhos, implantou chifres, e optou por ter a língua bifurcada. Ted chama atenção por onde passa. Sam é preparado para tirar fotos nas ruas e diverte as crianças, porém ainda é alvo de olhares maldosos. Muitas pessoas não respeitam sua decisão e frequentemente o criticam. Porém, ele é bastante seguro de si mesmo, e afirma não dar bola para o que os outros dizem ao seu respeito. Hoje ele é muito feliz com sua forma de ser, e admira muito sua própria coragem por não ter tido medo quando decidiu mudar, mesmo sendo tão jovem quando tudo começou. Ele precisou enfrentar amigos, familiares e pessoas preconceituosas para ser realmente feliz. Ser chamado de dragão pode ser uma ofensa para muitas pessoas, mas para a americana Eva Tiamat, de 58 anos, é um grande elogio. Ela é uma mulher transgênero, que sempre sonhou em se parecer com o ser. Quando nasceu, era chamado de Richard Hernandes, mas após a mudança de gênero, decidiu se identificar com o nome de um personagem de jogo de dragões. Ela gosta de ser conhecida como a Dama do Dragão, e se descreve como uma fera mítica. Para se assemelhar ao animal, ela precisou passar por muitos procedimentos estéticos e cirúrgicos, tais como modificações no nariz e orelha, extração dentária, coloração dos olhos na cor verde, língua bifurcada e diversas tatuagens. Tiamat já teve chifres de titânio em sua testa, mas após alguns anos decidiu removê-los. Antes de todas as modificações corporais, Tiamat ainda era considerado um homem, e inclusive chegou a ter um filho. Na época, ele desejava ser mulher, mas se importava muito com o que os outros poderiam pensar. Após alguns anos, ela decidiu ser quem realmente era por dentro, e foi a partir disso que também criou coragem para ter a aparência de um dragão. Em uma entrevista para o jornal Daily Mail, ela foi questionada sobre o preconceito que sofre da sociedade, e a possibilidade de ser rejeitada e excluída de grupos tradicionais. Ela respondeu que já foi e continua sendo muito criticada por sua aparência, mas que não liga muito para o que os outros pensam. Em relação à rejeição, Tiamat diz que não vê problema algum em ficar sozinha contra o mundo, pois jamais iria comprometer sua integridade para se encaixar em padrões. Atualmente, ela afirma que é muito satisfeita com o que vê no espelho, porém não é presa a nada, e se um dia quiser mudar e ser diferente do que é, não veria nenhum problema. Mesmo já tendo passado por tantas mudanças ao longo dos anos. Segundo ela, o que importa mesmo é a felicidade interior, e por isso, aconselha que as pessoas sejam o que elas quiserem ser, e não o que os outros impõem. É isso aí pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro, curtam e compartilhem esse e os outros vídeos do canal, e curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza galera? Deixe seu comentário aqui embaixo, um grande abraço a todos, e até mais! E até mais!